Olá, caros amigos! Bom dia! Estou muito, muito feliz de poder falar com vocês. Hoje é o dia mundial da música e tive uma ideia. Vou tentar ver com vocês se convém ou não. Gostaria, uma vez por mês, o dia 1 de cada mês, hoje é dia 1 de outubro, fazer assim um encontro com vocês e falar das canções que eu tive a cantar o mês passado e fazer assim um entrecâmbio e dar-vos notícias. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de fazer. Também gostaria muito de falar dos meus amigos, dos amigos do grupo, pessoas de valor, pessoas com a minha própria sensibilidade, a presença do grupo. Graças ao grupo eu gostaria de dar a conhecer a vocês esses amigos e mudar cada mês a mostrar-vos, apresentar-vos novos amigos. Isso é uma ideia que me veio. Espero que vocês vão gostar. E vamos já começar com as canções. Durante o mês de setembro eu tive a oportunidade de trabalhar novos temas, novas canções e era só para falar com vocês dessas canções que eu trabalhei. A primeira chama-se com a Itália, que essa canção fala da Itália. Vou só vos fazer um resumo assim pequeno dessa canção, tá bem? Quando eu tenho da pena, eu sei onde ir, perto de uma fonte. Eu vou encontrar a cidade de Boéme, que eu tenho tanto amado. Ela é italiana, ela me envolveu. Ela é triste e bela. É a grande cidade. É a grande cidade. Uma rua de Rome, que eu tenho pra lá. É a verdadeira que eu tenho que ir para comer. Eu vou do Fora, até alísea. Um geral, rúgues e orang. Eu vejo as igles e velhas, velhas e velhas alias. Les sete colines Semedolivies Essa é a canção Que se chama Don Leroy de Rome Está nas canções de setembro que eu trabalhei A outra canção Que agora vou tratar Chama-se O Filho da Lua Que é uma canção dos anos 80 Do grupo Mecano Mecano que também fez a canção Une femme avec une femme Também canto essas duas E o Hijo de la Luna É uma canção muito bonita Vocês podem ver o vídeo Que eu tratei nas imagens De um filho da Lua Imagens assim muito especiais E eu gosto muito dessa canção Só para lembrar um pequeno Aspeto desse título Um dia que não compreende A lua do jogo Que a lua do jogo A lua do jogo Pleuram e lhe mandem Um gitã que vou Lhe puser para amor É uma artista francesa Juliette Gréco com canção Jolimôme Da prairie s'assemblamos Fizemos dons aos amigos Jolimôme Tem que uma flor do printem Que se fude o rio do tempo Tem que uma rosa éclatada Que l'on pôs a cote Jolimôme Essa canção Jolimôme de Juliette Gréco Outra canção Que eu cantei em português Na próxima vez vou cantá-la também em francês Chama-se La Foule De Edith Piaf Edith Piaf, La Foule em português Na sombra do caminho Tu me veste E logo se acendeu Esta paixão O fogo Dos teus lindos olhos negros Já queimei de amor sem fim Meu coração Essa canção Essa canção Do La Foule Edith Piaf La Foule Outra canção também que eu cantei Foi Le Premier Pas Le Premier Pas Uma canção dos anos 70 Do Claude Michel Schoenberg Que fez um grande sucesso em França Uma bela história de amor E eu mandei-vos a partitura Durante o verão E trabalhei a canção em setembro Agora vou fazer Uma pequena parte Do Premier Pas Le Premier Pas J'aimerais qu'il fasse Le Premier Pas Eu sei E ne pas la brusquer Lui dire des mots d'amour Sans savoir Lui dire des mots d'amour Pourtant j'aimerais Que ce soit elle Qui vienne à moi Car voyez-vous Je n'ose pas Rechercher la manière De la voir De lui plaire L'approcher Lui parler Et ne pas la brusquer Lui dire des mots d'amour Sans savoir En retour Si elle aimera Refusera Ce Premier Pas Le Premier Pas J'aimerais qu'il fasse Le Premier Pas Je sais Cela ne se fait pas Linda canção Para mim Linda canção Dos anos setenta Em francês Talvez Um dia Vou ter a coragem De fazer essa canção Em português Quem sabe Um dia Outra canção Agora para continuar Que trabalhei no mês de setembro Que foi Durante a semana Ferrupilha Eu tive a ideia Disse pronto Há uma canção Que eu gosto muito Que chama-se Legion du Nord Que é uma canção Uma velha canção E essa canção Fala das pessoas Do norte da França E eu pensei assim Então por que não Fazer Essa linda música Com uma letra Especialmente Para as pessoas Do Rio Grande do Sul Que fica mesmo No sul Do Brasil E eu sei Por ter passado Alguns dias No Rio Grande do Sul E em Santa Catarina Eu sei que Pelo menos As pessoas Do Rio Grande do Sul São muitas Muito Assim Ligadas Às tradições gaúchas E por isso Eu pensei Fazer essa canção Com a letra Em português No Rio Grande Legion du Nord No Rio Grande do Sul Onde desceu o meu amor No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul Linda terra gaúcha Com tanto calor No Rio Grande do Sul Abrem-se portas E janelas A quem for No Rio Grande do Sul espero que vocês vão gostar desse tema sobre o Rio Grande por minha parte, eu gostei muito a canção no Youtube para ouvir completamente outra canção que eu trabalhei no mês de setembro foi a canção Ma Vie do Alain Barriere foi uma canção muito conhecida na América Latina em toda a América do Sul e eu sei que no Brasil também foi Ma Vie do Alain Barriere Ma Vie J'en ai vu Des amantes Ma Vie L'Amor S'afflouquant Je sais On dit que ça O Alain Barriere Reviens Ma Vie Ma Vie J'en ai vu J'en ai vu Des beaux jours O Alain Barriere Ma Vie do Alain Barriere foi trabalhada também no mês de setembro para vocês e que está disponível no Youtube essa canção eu gosto muito Ma Vie uma linda canção outro tema que eu trabalhei que fala de Paris uma canção do senhor Marc Lavoine Marc Lavoine que é um cantor eu canto várias canções dele que eu gosto muito também um cantor francês e ele cantou nos anos 90 no início dos anos 90 ele cantou essa canção Paris Paris Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds Je bois dans tes cafés Je traîne dans tes métros Tes trottoirs même un peu trop Je rêve dans tes bistrots Je m'assois sur tes bancs Je regarde tes monuments Je trinque à la santé De tes amants Je laisse couler ta seine Sur tes pontes à Ranguel Et moi après la peine Je pleure dans tes taxis Quand tu brille sur la pluie Parce que je m'ennuie No mês de setembro eu também trabalhei a canção Ready to Follow You que é uma canção de Dana Dawson uma cantora que faleceu americana e ela fez um grande sucesso nos anos 90 fiz uma versão com a avaliação da editora fiz uma versão em português ela está disponível no Youtube foi uma canção que eu trabalhei recentemente Outra canção que eu trabalhei chama-se Toi plus moi do cantor francês Grégoire ele fez um éxito muito famoso em França e eu pensei em fazer uma versão em português a versão agora está nas mãos da editora e espero que espero ter a avaliação quando vou ter a avaliação em português eu depois gravo novamente e mando-vos na internet agora vou cantar a versão francesa do Toi plus moi Toi plus moi plus plus tout ce qui le donne plus lui plus elle e todos os que são seuls aller venez venez entrer dans la danse aller venez laisser faire l'insucinance à deux à mille je sais qu'on est capable tout est possible tout est réalisable on peut s'enfuir luta l'insucinance 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 inés inés gollard inés gollard agora tem um rádio web que é o rádio web top music ela começou recentemente e também precisa de ser ser assim conhecida mais conhecida e então eu quero falar dela outro amigo é o André Lopes o André Lopes é um grande cantor de canoas também ele fez um cd que ele gravou ao vivo o ano passado e agora está tentando fazer o cd em pré-venda portanto os amigos da boa música como ele diz podem comprar o cd dele em pré-venda diretamente no link que eu vou pôr mais abaixo o André Lopes outro amigo com quem eu trabalho na música é o Marcelo Soria o Marcelo é um grande artista um grande cantor e ele fez uma canção muito linda que chama-se A Chuva A Chuva eu fiz uma versão em francês e em breve vamos ter o prazer de apresentar uma versão em francês perdão estou perdido eu fiz uma versão em francês e em breve vamos ter o prazer de apresentar essa canção em dueto numa dupla e também a cantar eu sozinho em francês outros amigos são os amigos do grupo da banda musical da banda de apoio que esteve comigo em Porto Alegre em dezembro no show no Teatro do Sesc eles fizeram um show ao vivo online com canções francesas em instrumental com a Aliança Francesa com o patrocínio da Aliança Francesa por isso eu vou pôr o link do trabalho deles que dura uma hora ao vivo no Youtube vou pôr o link porque eles merecem muito são grandes grandes artistas e eu gosto muito deles também no mês de Outubro vai dia 31 vai ocorrer o show o festival da Aliança Francesa a 13ª edição do Festival da Canção Francesa em Porto Alegre pela Aliança Francesa e vai ser online quer dizer que não vai ser ao vivo mas vão ter a possibilidade de ver e de ouvir os artistas cantar e ver quem vai ser o vencedor da 13ª edição do concurso da Canção Francesa em Porto Alegre a saber que a Aliança Francesa faz 75 anos de vida em Porto Alegre isso é importante e quero acabar com minha amiga Ana Mariante que ela começou a empresa dela há pouco com o apoio do irmão do Luciano e eles estão com uma empresa de cookies de bolachas de bolos de grande qualidade eu não provei porque estou em França não é? mas eu sei que é um trabalho de qualidade porque eu já provei coisas da Ana que ela fez para mim e são uma delícia só precisa igualmente de ajuda então vou pôr a empresa dela eles podem servir a casa vocês podem ir e buscar as encomendas é só combinar com ela e sem dúvida não vão estar decepcionados pela qualidade do trabalho dela e rapidamente acabar com essa covid-19 em França o covid-19 voltou novamente e agora pronto temos que ter paciência que os hospitais vão pouco a pouco estar lutados as cidades de Paris parece que vai estar um pouco complicado também eu era para ir para Paris dia 20 ou 22 acho que vai ser complicado e pronto só dar notícias temos que guardar a coragem todos através do mundo no Brasil em França em Portugal por todas as partes que isso acho que ainda vai durar um pouco mas eu sei que no Brasil as coisas estão melhorando e estão estou muito feliz por vocês um grande abraço a todos guardamos a ligação por favor e se não se importarem se vocês tiverem interesse em nos encontrar novamente dia 1 de novembro ok? pronto um grande abraço tchau tchau beijos a todos